E essa questão, assim, de abuso, assim, parece que você sofreu na infância também, no dentista, não foi? Foi, teve. Você tinha o quê? Um sete anos de idade? É, de seis para sete, é quando começa a trocar os dentinhos, né? Começa a cair dentinho, leva para o dentista para poder arrumar a dentição, que vai nascer, que dói. Meu pai me levava num dentista lá de Vitória e eu sentava na cadeira e ele ficava me esperando. E tinha abuso, tinha toque, eu era uma criança, existiu. Como você começou a perceber que aquilo era um abuso, assim, porque às vezes você... Porque eu comecei a me sentir, aquilo não me fazia bem, eu comecei a me retrair, eu falava, aí eu virei para o papai e falei, pai, está acontecendo isso, 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 eu não quero mais voltar nesse moço. Olha só, isso agora... Eu não sei o que meu pai fez, porque eu fui morar em Niterói. Nossa! Isso lá em Vitória. E aí o meu pai começou a ver que realmente ele não estava conseguindo acompanhar como ele gostaria, porque ele casou com uma outra pessoa que não assumiu os filhos dele, os mais novos. Então nós fomos criados pelos irmãos. E eu fui emancipada, né? Com 13 anos, não foi? Com 13 anos. Foi aí que você começou a trabalhar com modelo? Como que foi? Eu já estava trabalhando e eu era recepcionista de feira, que naquela época era muito elegante você ser recepcionista. Eu era muito novinha, porém muito precoce. E aí você começou a trabalhar com isso? É, eu fui vista dentro de um stand de moda e me falaram, ah, vai desfilar para o concurso Garota Brasil Esporte. Eu falei, mas eu? Não, era desfile de biquíni, né? Aham. E eu falava, mas como assim? Não, vai, vai, ganhei. Porque lá atrás, você ser vista como artista ou como atriz ou como modelo, na minha família, parecia que era um crime. Ninguém acreditava. Eu falava, eu falava para o meu irmão, eu quero ser Miss, e ele falava assim, me espanca. Me espanca? Ai, que horror. Ai, Gi, que terrível esse irmão. Ele era terrível, meu irmão foi terrível comigo, não é, seu Leandro? Não, tanto que você começou, mas e aí quando você ganhou o dinheirinho que você pagou a sua viagem para a Disney? Aí o povo não começou a se valorizar? Primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ganhar meu dinheiro e juntar, eu mesma. Tirei meu passaporte e eu fui para a Disney sozinha. Sozinha? Você fez uma viagem sozinha? Sozinha. Mas eu já tinha sido uma das garotas fantásticas, porque eu fui com 17.